E hoje nós estamos aqui com o Tiago Valle, ele é coordenador do Cade Único e do Bolsa Família. Nós vamos falar sobre dois assuntos muito importantes. Primeiro sobre os benefícios de prestação continuada, a importância de manter esses dados atualizados a cada dois anos e também sobre o número de beneficiários do Bolsa Família aqui no município. Tiago, vamos falar sobre esse assunto primeiramente bem importante, que é o número de beneficiários do Bolsa Família no município de Capanema. Você estava me falando que há um número limite para esses beneficiários no município e nos demais municípios também. Capanema hoje, qual é a condição e a situação de Capanema hoje? Capanema hoje, ele já atingiu a cota de 16%, que foi estabelecido por uma portaria, uma portaria do Ministério do Desenvolvimento Social, que é a portaria aqui, ela está aqui na minha mão, 911, e ela foi publicada no dia 24 de agosto de 2023. O que diz essa portaria? Devido à grande quantidade de famílias se inscrevendo desde o término do auxílio emergencial, ainda por conta da Covid, muitas pessoas pensaram que o auxílio emergencial era simplesmente uma continuidade, que o Bolsa Família ia continuar. Então, houve um aumento muito grande, de forma exponencial, na quantidade de pessoas que passaram a se inscrever de forma individual. De forma unifamiliar, que a gente pode chamar. Então, devido a essa quantidade muito grande em todo o Brasil, o governo, esse ano, teve que lançar uma portaria para estabelecer um teto limite. Então, hoje, todos os municípios brasileiros, todos, são obrigados... Existe um limite de vaga, que é baseado no censo do IBGE, agora o mais recente, né? E se o município que atingiu esses 16%, que foi o limite que ele colocou, não tem mais vaga, certo? Então, quer dizer que não vai ter mais para onde pessoal, não é bem assim. Para que se abra vaga, é preciso sair novas famílias. Então, vamos supor, eu posso ainda me inscrever de forma individual? Posso. É claro que nesse momento não tem mais vaga. Há uma fila de espera? Há uma fila de espera. Então, há necessidade de sair famílias unipessoais, melhorar a sua situação financeira, para que novas pessoas possam sair. Claro que isso talvez demore um pouco no momento, porque a quantidade de pessoas unipessoais é tão grande, que Capanema já estourou o seu limite, entendeu? Então, hoje, se eu for fazer Bolsa Família aqui no município de Capanema para me receber de forma individual, eu no momento não tenho mais vaga. E como muitos municípios brasileiros também, no estado do Pará e no Brasil todo também, não tem mais vaga por conta dessa portaria, tá bom? Importante deixar claro, porque às vezes as pessoas podem procurar aqui vocês, né? Claro que vocês estão aqui disponíveis também para dar essas informações, mas no momento, se você está pensando em fazer esse cadastro, pode ser feito, mas fica numa fila de espera, esperando pessoas que possam sair do programa e abrir novas vagas. Agora nós vamos falar sobre um outro assunto importante também, que é a atualização cadastral de muitos idosos, né? Que recebem, tanto idosos quanto beneficiários do PPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, o LOAS, né? E esse cadastro, ele precisa ser atualizado a cada dois anos, comprovando a questão da renda, né? E a necessidade de recebê-lo. Então, é importante que se procure uma unidade para fazer essas atualizações, né? Eu nunca gosto de falar que o cadastro único, a atualização, ela é feita a cada dois anos. Eu sempre gosto de dizer, no momento do atendimento, olha, a atualização, ela é constante e permanente, porque você pode mudar a sua situação financeira, você pode mudar a situação do grupo familiar por uma inclusão ou um óbito, e mudança de endereço ou mudança de escolaridade de um filho de um ano para o outro. Então, ela não é a cada dois anos. Então, quando eu mudo minha situação financeira, eu tenho que informar. Quando eu mudo meu endereço, eu tenho que informar. Se falecer algum membro ou nascer algum membro, eu também tenho que informar. Então, muitas vezes, isso não espera dois anos. Então, por isso que eu digo, a atualização, ela é constante e permanente. Se não houve uma alteração, um desses pontos, eu tenho que vir a cada dois anos, a contar da data da última atualização. Não esquecendo agora que tem um ponto importante, que houve uma modificação em relação à questão da exigência de documentação. Antigamente, nós trabalhávamos apenas com a documentação original, hoje aqui. Hoje, para a pessoa atualizar, ela tem que, primeiramente, agendar, devido à demanda ser muito grande, e também trazer não só os originais, como a cópia apenas do identidade, do CPF e do comprovante de residência. E é importante que você tiver alguma dúvida, alguma informação importante para tirar, pode comparecer aqui na sede, a equipe está pronta para te receber.